Ontem pensei em te ter, hoje talvez eu possa te ligar Não sei o que cê vai fazer, não sei se tu vai me atender Então, pedi adeus pra tocar no teu coração Se a mensagem não chegar e você me ligar Meu amor, vou te ligar mais tarde Confio em tudo que falei, eu não falei Sorriso com sinceridade, só quero você também Meu amor, vou te ligar mais tarde Confio em tudo que falei, eu não falei Falei sorriso com sinceridade, só quero você também Não dá mais viver de passado, só quero a paz com ela do meu lado Eu sou aquele cara que te ama Quero uma vida simples, só nós dois Produção em Copacabana Me escuta vai Te deixei um recado no seu celular Ao lado do porta-retrato Vou te ligar mais tarde, não explana Hoje vou te dar cores de surpresa Eu nunca soube amar porque já fui solidão Prefiro voar com você do que cinco voando E uma presa na mão, me diz o que amar Como funciona o coração Eu só parei de ligar, tô passando aí porque achei a solução Meu amor, vou te ligar mais tarde Confio em tudo que falei, sorriso com sinceridade Só quero você também Meu amor, vou te ligar mais tarde Confio em tudo que falei, eu não falei Sorriso com sinceridade, só quero você também Amor, me beija, me liga, saudade de você Que droga, me liga por favor Só volte e beija-flor Já faz uma semana, ainda tô sem resposta Me beija, me liga, saudade de você Que droga, me liga por favor Só volte e beija-flor Só volte e beija-flor Já faz uma semana, ainda tô sem resposta Eu até pensei em te ter Hoje talvez eu possa te ligar Não sei o que você vai fazer Eu não sei se tu vai me atender Então, pedi a Deus Pra tocar no teu coração Se a mensagem não chegar E você me ligar E você me ligar Me beija, me beija, me beija, me beija-flor Me beija, me liga, saudade de você Que droga, me liga por favor Só volte e beija-flor Já faz uma semana, ainda tô sem resposta Me beija, me liga, saudade de você Que droga, me liga por favor Só volte e beija-flor Já faz uma semana, ainda tô sem resposta Ainda tô sem resposta Ainda tô sem resposta